E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano, estamos prestes a realizar um grande sonho de família, que é a casa dos meus pais, a mansão em que eu comprei pra eles já tem aí quase dois anos. E mano, quem acompanha aqui o canal tá ligado que um dos grandes sonhos meus sempre foi poder dar uma casa pro meu pai, pra minha mãe. Afinal, eles sempre me ajudaram, eles sempre fizeram de tudo por mim pra me ser uma pessoa humilde, educada, que pensa no próximo. E galera, há um tempo atrás a gente comprou essa casa aqui, onde eu tô gravando esse vídeo aqui, nesse momento, que não é a casa de gravação. Eu vejo que bastante gente confunde, às vezes, né, acha que essa casa aqui é a casa de gravação, mas não é. Essa daqui é a casa dos meus pais. Aqui a gente tá na parte da frente, né, que parece ser pequena, mas mano, de pequena não tem nada nessa casa, essa casa é muito grande. Aqui é a parte da entrada da garagem, bem basiquinha aqui a entrada, mano, do jeito que eu queria mesmo. Afinal, eu acredito que o que mais vale a pena em ser grande, em ser bruto, assim, é o fundo da casa. E mano, passamos por uma reforma que demorou bastante tempo e ainda nem se concluiu 100%. A gente reformou a casa inteira, rapaziada, inteira. Tipo, aqui ó, essa parte aqui ó, não era desse jeito, não tinha esse piso, não tinha aquele detalhe ali na parede, né. Aqui ó, essa escadinha aqui ó, ainda tá do mesmo jeito, vocês podem ver que olha a diferença da cor, da antiga cor pra mais nova, né mano. Dá muita diferença. A garagem aqui também ó, ficou muito louca, foi trocada a iluminação. Mano, isso aqui é um sonho, velho. Tá quase terminando de se realizar. Ó como que a garagem ficou bonita, mano. Ah, que esse carro aqui ainda não tem nem como não ficar bonito ainda, né. Ó, vamos entrando aqui ó, vamos entrando. Ô Jack, cadê o Jack? O Jack deve tá por aqui, rapaziada. Ó, aqui tem a sala, que mano, praticamente pronta, né, a sala. Tem uma luminária zona ali, uma vezinha. Olha, tivemos um problema técnico, o colchão teve que ser quebrado. Ó, jardinzinho de inverno. Ó, que louco, mano, que louco, mano. Tá quase tudo pronto, rapaziada. Esse tênis meu tá fazendo um barulho, mano, por causa que tá molhado. Tem até um cineminha aqui ó. É, um cineminha, mano. Aquele projetor ali me custou o zóio da cara, rapaziada. Esse sofazão aqui, que parece uma cama. Mano, é muito grande, velho. Muito grande esse sofá. Dá pra, tipo, me deitar desse lado e outra pessoa deitar do outro. E eu acho que cada um, se tiver de casal, ainda dá pra deitar aqui ainda, tá ligado? Tipo, o dia que eu tiver uma namorada, eu vou deitar de um lado aqui com a minha namorada, meu pai, minha mãe, do outro lado. Tem uma plaquinha aqui, ó, que eu coloquei do YouTube, que eu comprei. Essa aqui eu comprei, não é do YouTube. Linda, né, mano? Bem bonitinha. Som de bar. Coloquei a som de bar. Ali tá um sub, porque o Jack fica mijando na caixa. Ô Jack, vem aqui, Jack. Ele viria, se ele não tivesse comendo, né? É, olha a felicidade dele em comer o prato de ração dele. Ô cachorro, não cansa em comer não, velho? Vamos comer? Quer comer carne? Ixi, nem é assim ele olha, rapaziada. Tá difícil dar uma atenção, hein, Jack? Ô Jack. Não tô mais que dizer. Olha, mano, ele não me dá uma atenção, velho. Ô Jack. Ô, louco, o que tá acontecendo com você, velho? Deixa ele comer, rapaziada, que no final eu vou mostrar a casa pra vocês. Ó, descendo aqui, mano, que é a parte que tá dando mais trabalho. Que tá, tipo, cansando pra ficar pronto. Que é a parte do fundão. Você já vê que daqui, ó, a gente já vê a piscina. Olha aí, mano. Ai, caramba, hein? E, ó, piscinona tá quase pronta, tio. A piscina tá pronta, na verdade, né, ó. Foi trocado o piso aqui do fundo. Olha aí o piso. O piso amadeirado, né? Olhando de assim, rapaziada, não parece ser tão grande. Eu vou do lado da piscina que vocês vão entender, mano. Como é uma questão de ângulo. Essa piscina, ela é enorme. Ela é enorme, ela é enorme, enorme, enorme. Essa parte aqui do chão não foi trocada ainda. Ó, mas vamos descendo. Descendo, 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 descendo. Ó, aqui, ó, tá sendo terminado. Tem até um buraco na parede ali que tá fechado já. E, ó, agora eu vou mostrar pra vocês como que essa piscina é grande, ó. Ó, se liga. Se liga. Lá de cima parece ser pequena, né? Só parece ser pequena, mano. Porque ela é enorme, rapaziada. Ela é enorme. Ó, agora, como que a piscina ficou grande e a casa ficou pequena, né? Vai. Mano, você é louco. Já tô louco pra pular nessa piscina, velho. Tá muito bonita, mano. A gente pintou ela, né? Vocês tão vendo que ela não tava com essa cor. Ela não tava azulzinha assim, desse jeito. Colocou até luz nela. Luzona de LED. Acho que agora se eu ligar não vai dar pra ver. Então eu vou deixar pra mostrar um dia à noite. E olha aí como é que tá ficando. Mano, é enorme, né? Nem parece, mano. Nem parece. Olhando lá de cima, acho que a perspectiva, a noção fica, tipo, menor. Mano, tá ficando muito louco isso aqui, velho. Tá ficando muito louco. Olhando assim, já não parece ser tão grande. Cara, dá muita vontade de pular nessa piscina. Vocês não têm noção. E aqui, ó, rapaziada. Vamos aqui na arinha gourmet, que é a arinha da churrasqueira. Aqui tá basicamente pronto. Faltou piso, né? Faltou piso. O cálculo era um tanto de piso. Mas já tá chegando o resto, que vai ser o que vai completar. E olha aqui, ó. Aqui nós temos essa arinha aqui. É tipo uma cozinha. Mano, essa área da churrasqueira aqui é muito louca, mano. Ó, churrasqueirona. Cara enorme. Enorme. Tem até que poupar um pouco de carvão aqui, porque senão nem vai desperdiço carvão. Aqui era onde o pessoal tava passando pra fazer a obra. Foi feito um buraco ali. Que já tá tampado, né? Ele vai ser feito o acabamento aqui e tudo mais. Esqueceram a carriola pra trás. Ó, e o piso, mano, branquinho, velho. Só tá empoeirado. Mas essa cor aqui, ó. Vai ficar bem bonito, mano, aqui no fundo, velho. E vai ter um espação, hein? Vai ter um espação. Vai ter que ter um churras aqui pra comemorar isso aqui. Porque afinal, mano, isso aqui deu muito trabalho. Rapaziada, vocês não tem noção do trabalho que essa casa deu, mano. Ainda tá dando, na verdade. Ainda tá dando trabalho, tá ligado? Então, tipo assim, eu queria compartilhar aqui com vocês. Pra vocês verem como que tá indo, né? O muro deu um trabalhão danado pra fazer esse muro. Olha o tamanho desse muro. Cê é louco, mano. É gigante, velho. É gigante. E a piscina, olha... Ai, caramba, tá chamando, né? Nesse meio tempo, até o meu estúdiozinho ali, ó. A gente arrumou, né? Vou mostrar pra vocês. E é, mano, o meu cantinho preferido aqui nessa casa. O meu cantinho preferido. Parece um quarto, só que não tem camo, né? É um quarto sem camo. Mas, mano, é a equipe que eu ando usando pra trabalhar, pra pensar em vídeo, pra ver as coisas. Vou mostrar pra vocês aqui, porque eu acho que faz um tempo que eu não mostro. Mas, ó, olha que louco. Ah, moleque. Ali nós temos um computadorzão. Olha o computadorzão. Ali, ó, as placas do YouTube. Placa de 100 mil inscritos, de 10 milhões, de 1 milhão. Ali um quadro que eu ganhei do Du. De corveteira. Ah, saudade desse carro, hein, mano? Essa nada eu teria de volta. E essa aqui, ó. É a assinatura do Jack no quadro, mano. Ei, Jack. Tem até frigobar aqui embaixo, rapaziada. Olha que louco, mano. A TV. Eu troquei essa TV. Era uma TV maior. Eu acho que vocês nem reparou, né? Acho que vocês nem reparou. Ó, sofazinho. Aqui também tem um simuladorzinho de corrida. Que é bom pra jogar de vez em quando. De vez em quando eu coloco ali um Forza. Um Assetto Corsa. Não sei se vocês já viram esses jogos. Coloquei uma cortinona branca aqui, ó. Pra dar aquele tchan. Mas daí abriu aqui, ó. Já estamos ali de vista na piscina, mano. Olha que louco. Ah, moleque, mano. Não é que esse sonho tá se tornando realidade, velho? Tá se terminando? Tá se concluindo? Mano, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Tá dando trabalho ainda. Mas eu acredito que isso aqui já vai se encerrar em breve. E aí, mano. Não posso dar prioridade a outras coisas. Afinal, isso aqui é um negócio que vai muito trampo. Vai muito dinheiro, mano. Muito dinheiro mesmo. Acho que se somar tudo que gastamos aqui, velho, dá bastante, hein, mano. Dava pra comprar outro carro. Dava pra fazer muita coisa com o dinheiro que foi gasto aqui. Vocês não têm noção, mano. Tipo, é um bagulho louco. Um bagulho louco. Reformar é hardcore, mano. Eu acho que quem acompanha aqui, já fez uma reforma, sabe do que eu tô falando. Então, graças a Deus, tá terminando. Tá se encerrando esse ciclo. Logo, logo, é festona na piscina aqui, ó. Na Casa dos Coroas. Foi realizado. Favela venceu. Tá chovendo e deve ser. Porque isso tá terminando, mano. Não é possível, tá ligado? Tá chovendo muito aqui na minha cidade. Eu sei que eu tô bem feliz. Deixem aí nos comentários se vocês também têm vontade de realizar um sonho desse. Um dos meus maiores sonhos está quase se concretizando. Obrigado, senhor. Obrigado a todos vocês que acompanham aqui o canal. E, mano, é isso. Queria compartilhar com vocês essa evolução aí que tem acontecido na minha vida e na vida da minha família. Deixa o likeão aí pra fortalecer o canal. E comenta aqui embaixo se esse aqui também é o seu sonho. Vou estar de olho aí nos comentários. Então, capricha, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!